Fala galera, bom dia! Três e meia da manhã Eu vou encontrar com o Edu E a gente vai fazer o nosso Bate e Volta Paraguai E vamos que vamos! Beleza, acabei de encontrar aqui o Edu E aí Edu, firme? Tranquilo Edu palmeirense? Não, não exagera Eu volto daqui A montinha dele aí, ó CBzinha Vamos que vamos! Estamos aqui no primeiro posto da Castelo Graal Tenerazoca Bate e Volta Paraguai Fui! Graças a Deus está tudo certo Jogamos quanto? Trezentos quilômetros Trezentos quilômetros Trezentos quilômetros de chuva Pegamos chuva Vamos frio E agora vamos comer um pouquinho Tomar um café da manhã Merecemos Merecemos E aí depois a gente continua Oi Edu Por que você vendeu a sua? Porque as pernas é curta, mano Eu sou tipo mentira Tenho as pernas curta Mano, não alcanço do chão, velho Eu acho que eu vou gostar Acho que você vai odiar essa porra Eu não vou querer devolver não Se fudeu Calma Te vejo no Paraguai Caramba Olha esse carro aí Vamos pôr os bikes na caçamba A gente vai A gente vai te cair Vai arraixa a propriedade Beleza, ó O Edu falou, tentou todas as cabines O que aconteceu lá com o banheiro? Só o oito estava aberto E é o último Então você estava fazendo Você estava fazendo um quadradinho de oito lá? Não É isso? Tinha um quadradinho de oito? Não Beleza E aí, onde a gente está? Só Deus sabe Cambé? Cambé 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 Não, a gente já passou Cambé Ou a gente está ou a gente passou Também não sei Alguma coisa assim Bom, a primeira rodamos 300 e paramos Sim Rodamos quanto agora? Foi 500 Ao todo Mais 300 É Quase 600 Ou seja, a gente está numa pegada boa Só que a gente está devagar A gente está 90, 100 Às vezes 110 Está confortável, sem susto E é isso Um monte de polícia com radarzinho Um monte Tem que ficar muito, muito, muito esperto Ainda bem que nós estamos nessa pegada Senão eu já tinha passado uns multos já Nossa, teve uma lá que o Edu estava na minha frente Senão eu tinha tomado uma multa, né? Foi Foi o radar lá Você contou para o frentista? Desmentiu a história ou não? Mano, o frentista está achando que a gente saiu duas horas da tarde de BH Chegou aqui O Felipe é louco, mano Eu falei para o frentista que a gente estava indo para onde? Para o Chile Para o Chile Aí subir para o Peru Passar atrás da Amazônica E o cara acreditando E saímos duas horas da tarde de BH E estamos aqui já É Eu falei, duas da manhã Às, duas da manhã? Às, duas da manhã É Mas é isso aí Bom, eu vou no banheiro O restaurante está fechado aqui Só abastecendo E falta pouco Logo, logo a gente está no Paraguai É isso aí? É nóis E aí E aí Paramos para comer aqui no melhor salgado da estrada Eu achei que estava filmando, não está Agora está Fala um oi aí É para dar tchauzinho? Lógico É, seu Zé Pô, chegamos, não é? Chegamos Graças a Deus Enfim, chegamos em Guaíra E aí, Educa Você é do Diário? Ah, estou pronto Olha o tchau da velha descansar Pois, estamos aqui tomando os sorvete Quer dizer, já acabamos Com açaí Com a presença ilustre, tá? E ela nos trouxe aqui nesse lugar muito agradável Muito legal E é isso aí Agora a gente vai voltar Vai descansar E amanhã a gente vai Paraguai Amanhã a gente vai para o Paraguai Então, acompanha aí Por que? Carro velho na subida reclama? Reclama 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 Precisa de reduzir Reduzir Não vai dar certo Para de falar assim Desafiar o perigo É andar a 105 quilômetros na reserva Arquita Estar a 105 quilômetros na reserva Arquita É andar a 10 milímetros na reserva A gente vai ter grande E assim Vamos lá E aí Vamos lá Sabem do ar, vai parar do ar Sabem do ar, vai machucar Vindo ao Paraguai, você está saindo do Brasil Depois de 15 horas viajando, mil quilômetros rodados a uns 80, 90, 100 por hora Eu e o Edu chegamos aqui na primeira loja do Paraguai, o MAP E agora a gente vai passear, vai ver o que tem aí Vamos lá? Vamos lá Quer falar alguma coisa? Vamos comprar revólver Brincadeira Aqui eu tenho que ficar de olho no Edu, senão ele vai olhando as coisas e ele se perde Né Edu? Perdido O Du ficou muito impressionado com uma coisa, a gente chegando aqui, o que foi Du? Mano, os seguranças do posto ficam tudo de 12 na mão, velho Cê é louco É pra segurar a gasolina, velho Cê tá doido, acho que os caras vão roubar a gasolina aqui do Paraguai, velho Cê comprou aí de presente aí, pô, só tinha dessa cor? Essa é a mais bonita, porra Cê queria o quê? Que cor? Cê é que cê é preta e branca Não, verde Não, mais bonito Mas legal Só me trinca de vergonha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ana Maria Braga, conta aí desse pudim O pudim que eu fiz pra você comer Oh, delícia E mais uma foto você vai comer com espátula de química Tchau, Suzete Tchau, Tchau Falou, era pra eles, tá bom Falou, filho Tchau, aê Valeu, aê, tchau Tchau, dona Dimar Muito obrigado por ter Eu que agradeço Deleine, um abração, um beijo, boa viagem De novo, tchau Tá pronto? Vamos, vamos então Um abraço, Juliane Are you ready? Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos aqui, dividiu o quarto de hotel com o Edu Se arrumamos tudo e já estamos de saída Agora a gente segue pra onde? Agora é rum casa Beleza Quer contar alguma coisa aí pro pessoal que tá assistindo? Cara, as melhores partes na verdade não foi filmada O Felipe pegando um ressalto maior que uma guia, mano Puta, aquela hora Cara, ele quase pulou da moto Mano, aquela hora foi louco Cara, ele quase pulou da moto Foi engraçado Pra quem olhou de trás Eu ia passar o caminhão, mas o asfalto tava com um desnível muito grande, velho Olha As melhores não foi filmada, cara Se eu não tivesse de Teneré, eu acho que tinha ele pro chão Ah, tia, certeza Tinha ele pro chão Ela foi um foda Da hora, vamos lá Vamos seguir viagem, bora Tchau, tchau Tchau, tchau Andei de moto, uma delícia, gostoso pra caramba Trezentos, acho, trezentos e pouquinho quilômetro Mais uns trezentos É Em São Paulo tomando chuva Se Deus quiser Não, não tô tomando chuva não, porra Não, pra terminar com chuva Ai, que isso, não quero chuva não, mano Mas pra onde eu vou tem chuva, velho Onde eu vou, levo chuva A gente tem uma história muito engraçada agora pra contar, velho Foi, foi louco Pô, tinha uma senhorinha cabecinha branca Parecia um cotonete, tá ligado Aí ela ia ali, né, meu Passava a gente Aí tirava o pé Aí a gente passava ela Aí ela ficava injuriada de andar atrás da gente Passava a gente, tirava o pé Aí a gente ia passar Ou, aí comecei a ficar injuriada Aí passei pro lado dela Olhei pra cara dela e fiz assim Mano, eu rachei o bico Eu acho que eu nunca ri tanto na moto Foi da hora E aí tinha dois moleques, duas crianças Aí eu ficava fazendo tchau E eles fazendo tchau Fazendo assim e assim Aí eu dançava E os moleques dançavam, velho Foi foda Eu rachei o bico Engraçado pra caralho E a gente passava no pedágio Falava assim Essa mulher vai sumir no mundo Já era De repente a mulher parelhava do lado E eu olhava assim Fazendo assim Pô, tá que pariu Aí a molecada ia ao delírio Mano, foi da hora Foi da hora Outra história? Outra história? Qual que era a outra? Era da velocidade da Teneré Mano Mano Ó Essa aqui Eu duvido, hein A gente trocou de moto um pouco Que eu não aguentava mais andar na Teneré Fui na CB500 Aí beleza Ele tá na frente Não, aí ele fala assim pra mim Eu falei Mas pra quanto Quanto é pra andar? Que a moto parece que tá aí Meio patinando a embreagem Ele falou Du, eu tô cansado Não fala isso Eu vou vender a moto É pra andar quanto der Mano, eu andei quanto deu, velho Eu tava seguindo ele Aí tava lá 120 130 140 Aí eu vi 145 No painel da CB Aí eu falei Caralho, tá quebrada essa porra Não é possível Meu Aí ele me fala que deu 150 na Teneré Aí ele me chama e falou assim Ô, quanto que essa moto deu? Eu falei É pra falar a verdade? Ou é pra mentir? Ele falou Fala a verdade Cara, deu 150 Mano Anda, hein Anda 130 ali, ó De boa Você tem que tirar a mão Senão o negócio Cola mesmo, hein Bichinha é boa, hein Quem comprar Tá com motão, velho Bom, depois de Mais de 2 mil quilômetros Rodados E mais de 30 horas Na moto Terminou Ufa Agora eu vou curtir Minha casa Minha família Valeu Bons ventos E um abraço